Alternativa FM, não dá pra desligar. Vamos que vamos na campanha que está fazendo sucesso. Eduardo Lene no programa Domingo Show da Rede Record. É isso aí galera, compartilhe. Vamos ajudar esse grande artista a conquistar todo o Brasil. Eduardo Lene. Eduardo Lene, esse vai fazer sucesso em todo o Brasil. Compartilhe, vamos levar Eduardo Lene pro Domingo Show da Rede Record. Vai ser sucesso total. Eduardo Lene. O amor, a severidade tem que machucar por dentro. O amor, a severidade tem que machucar por dentro. O amor, a severidade tem que machucar por dentro.